Parou, 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 tudo aí, para, tudo aí, para, tudo aí A galera da Flamengo tá fazendo muita putaria, tá ligado? Então desculpa aí, vai fazer o Mandela agora sem putaria, sem putaria, beleza? Não puxa a cabeça do pão Tu de cap, cancela a chupeta, te bato punheta Tu de cap, cancela a chupeta, te bato punheta DJ Wellington PR Nós já sabe, tá aí, ó Taca o peito pra fora, se tu quer dar foda, caminha CG Gravou, gravou o vídeo, te bota agora, grava o vídeo, eu tô vendo você Gravou, gravou o vídeo, te bota agora, com o vídeo, eu tô vendo você Tá bom, pra bom, vídeo, eu te bota agora, com o vídeo, eu tô vendo você Taca o peito pra fora, se tu quer dar foda, caminha CG Tá bom, pra bom, vídeo, eu te bota agora, com o vídeo, eu tô vendo você Tu de cap, cancela a chupeta, te bato punheta Hoje eu sonhei com ela e foi um sonho gostoso, eu botava, eu tinha Depois eu ia de foda, eu tirava, depois eu ia de foda Eu botava, eu tirava, depois eu ia de foda Hoje eu sonhei com ela e foi um sonho gostoso, eu botava, eu tirava, depois eu ia de foda Fernanda é minha vizinha, mora na casa do fundo Ontem eu sonhei com ela, olha, que sonho maluco Eita, eita, olha, que absurdo, eita, olha, que absurdo Eu sonhei com a Fernandinha, acordei com o boneco Eu sonhei com a Fernandinha, acordei com o boneco Toma que�, toma que�, toma que�, toma que� Weliton PR Que gata, que gata não recusa o leite Vou te botar, 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 botar pra mamar Me foi piti cheio de leite, meu MCPH Vou te botar, 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 botar pra mamar Tá cheio de piranha, de piranha você tá na para BG Wellington PR Eu brinquei com a cunhada e tô com a sapada Eu brinquei com a cunhada e tô com a sapada Me chamaram pra uma festa Não sei que festa é essa Lá tem uísque, lá tem droga Tem um monte de xereca Sabe que festa é essa? É a festa da floresta Onde ela vai descendo O Eliton no PR Descendo, descendo, descendo Qual a mão na pere Descendo, descendo, descendo Qual a mão na pere Onde ela vai descendo Qual a mão na pere Onde ela vai descendo Onde ela vai descendo GFDC Da caixa pro mundo Esse hoje é FDC Solta a batida Onde ela vai descendo Caralho, caralho, porra Fudeu já era Caralho, porra Fudeu já era Fudeu já era Eu tô do baile da caixa Eu tô do baile da caixa Eu quero do mesmo Bota, bota, bota Virai, virai na sua história Virai, virai na sua história Tchau 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 Tchau